Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Disney está planejando fazer um live action de um de seus filmes e vai ser sobre esse filme aí. Vamos ver. Um, dois, três e... É pessoal, estão planejando fazer um live action de Aristogatas. Vocês querem saber como? Então, vamos começar este vídeo! A onda de remakes em live action da Disney começou em 2010 com Alice no País das Maravilhas por Tim Burton, com 14 projetos até agora incluindo A Bela e a Fera com Emma Watson e Cruella, a prequela sobre a vilã de Centro e um Dálmatas com Emma Stone. Parece que os estúdios já estão estudando o próximo Aristogatas, animação de 1970. A Disney está desenvolvendo um live action da animação Aristogatas. O filme foi lançado em 1970 e agora será revivido com gatos reais. As informações são do Deadline, Amir Katslov Thompson, diretor e vencedor do Oscar Summer of Soul, vai dirigir o remake de Aristogatas para a Disney. De acordo com a variety, a nova produção irá misturar live action com CGI. Will Klug, de Pedro Coelho e Kate Bunny, de Dois Irmãos, escreverão o roteiro com Gluck, também atuando como produtor. A trama dos anos 1970 segue uma família de felinos parisienses que descobrem que estão dispostos a herdar uma fortuna do seu dono. Enquanto o mordomo o sequestra, eles precisam se juntar a um gato de fala suave para tentar voltar para casa quanto antes. A produção ainda está em fase inicial e não há muitos detalhes conhecidos. E a previsão de estreia também não foi revelada. A versão de Aristogatas está disponível no Disney+. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like. Esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau!